Tudo bem com vocês? Eu sou o Igor, mais um super vídeo pra vocês aqui. O nosso tema de hoje é recado de uma pessoa que se afastou de você. Você que tem um ser humano, que por algum motivo está longe de você, independente se é amor, se é filho, se é mãe, se é irmão, o tema é recado de uma pessoa que se afastou de você. Você vai pensar nessa pessoa e nós vamos ver qual é o recado que essa pessoa tem pra você, tá? Lembrando a você que é uma tiragem para várias energias. Se não combinar com a sua, tá? Você faça uma consulta particular. Você pode escolher mais de um montinho, porque um montinho sempre complementa o outro, tá? Isso que é legal, isso que é diferente. Então, você traga a sua energia pra cá. Não é uma simples tiragem, pessoal. Funciona pra muita gente. Desde que você leve a sério, tá bom? Temos uma promoção de eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia. De 9h às 19h, de segunda a sábado. De 9h às 18h, de segunda a sábado, tá? Participe da nossa promoção também. Durante o vídeo eu vou falar 3 palavras premiadas, tá? Você vai juntar as 3 palavras premiadas. E quem mais colocar, tá? Preste atenção nos comentários do vídeo. A palavra premiada, comentar. Você vai comentar, você vai dar o seu like, tá? E vai dizer que você está participando. Todo mundo que fizer isso, eu vou escolher, vou sortear duas pessoas, tá? E vou dar 5 respostas. É só deixar no comentário, tá bom? O seu nome, a sua cidade. E dizer que você está participando da promoção. Sempre, sempre vou escolher duas pessoas dos comentários, tá bom? Mas tem que ter deixado o like, tem que estar inscrito ou inscrita no canal, tá bom? E tem que ter compartilhado. Canal Enigma do Oriente. O recado de uma pessoa que se afastou de você. Opção 1, o diamante vermelho. Opção 2, o diamante roxo. Opção 3, o diamante verde. Opção 4, o diamante da cor rosa. Vamos, vamos, vamos embaralhar aqui. Qual é o recado dessa pessoa que se afastou de você? Aqui, ó. No nosso canal Enigma do Oriente. Traz a sua energia pra cá, mentaliza aí, tá? Desde já, eu desejo que o universo traga pra sua vida prosperidade, amor, felicidade e força. Força pra você vencer todas as batalhas. Tudo de ruim que possa estar acontecendo com você. Ative o seu lado positivo e você verá que você vai dar a volta pro cima, pessoal. Esse é o meu trabalho, ativar o seu lado positivo. Quem está gostando do canal, deixa os comentários aí, por favor. E vamos ver aqui, na nossa tiragem de hoje, tá? Deixa eu baixar aqui um pouquinho aqui. Vamos ver na nossa tiragem de hoje. Calma aí, deixa eu baixar aqui. Vamos ver na nossa tiragem de hoje qual é o recado dessa pessoa que se afastou de você. Mentaliza a pessoa, por favor. Traz a energia dessa pessoa pra cá. Qual é o recado dessa pessoa que se afastou de você? Aqui, no canal Enigma do Oriente, o canal da Coruja. Recado daquela pessoinha que se afastou de você. Vamos ver se vai bater com a sua história. Vamos ver se vai bater com a sua realidade, tá bom? Mentalizar aí? Então vamos iniciar. Pra você que escolheu aqui a opção vermelha, tá? Vamos ver, nesse exato momento, qual é o recado dessa pessoa que se afastou de você. Aqui no número 3, essa pessoa, gente, é uma pessoa que ainda tem desejo de te ver, de renovar as coisas entre você. Eu vejo que é uma pessoa que, possivelmente, sim, está bem afastada ou afastada de você, mas os pensamentos estão em você. E essa pessoa acredita que é a hora de sentar pra ter uma conversa com você. Essa pessoa quer te explicar determinadas coisas, tá? É uma pessoa que vê hoje a energia como uma energia de reaproximação. Essa pessoa acredita que é o momento correto pra poder tentar, sim, acertar as coisas, tá? É um ser humano que, do nada, vocês brigaram, se afastaram, houve esse rompimento, e hoje essa pessoa entende que já tá na hora de deixar as mágoas de lado, acabar com as feridas no coração, porque tem muita cicatriz aí nesse relacionamento de vocês, tem muita ferida, palavras foram mal faladas, né? Houve brigas, insultos, houve aí uma discórdia, mas esse ser humano tem amor no coração por você, sim. Está sofrendo longe de você, mesmo sem falar, mesmo sem você ficar sabendo, essa pessoa realmente ainda sofre por você. Seja ela irmão, irmã, marido, ex-marido, mulher, não importa, adapte a sua situação. Essa pessoa, ela gostaria muito de ter o seu perdão, ou gostaria muito de se perdoar com você. Na vida, todos nós erramos de uma certa forma, né, pessoal? E esse ser humano hoje vibra esse arrependimento do outro grande. Aqui fala o seguinte, gente, a gente só vive uma vez, então não vale a pena você ter um âncora no coração. Aqui fala que pra você alcançar seus objetivos, você tem que perdoar, independente do que seja que possa ter acontecido. Quando você dá o perdão, a justiça sempre é feita de uma certa maneira, tá? Porque os guias, Deus, não dormem, entendeu, pessoal? Cada um tem que fazer a sua parte. Fogo contra fogo nunca é o melhor resultado. Então aqui é falado que essa pessoa, sim, hoje nutre o arrependimento, e veja essa pessoa se movimentando, tá? Pra sim tentar uma aproximação com você, para que possa acertar a diferença de vocês. Essa pessoa hoje, ela vibra esse distanciamento com saudades, com desejos, com amor, tá? essa pessoa hoje deseja, sim, conquistar o objetivo dele ou dela. Qual é o objetivo? Iniciar com você um período aí de tranquilidade, um período de reconciliação, voltar a falar, voltar a ter uma sintonia, voltar a ter uma oportunidade de estar ao seu lado. dependente da área que essa pessoa possa ser da sua vida, essa pessoa deseja te pedir perdão ou deseja o perdão para poder ter a confiança novamente sua. Essa pessoa entende que a oportunidade é essa e que ele ou ela está no caminho certo. Vai tomar a decisão, sim, para poder regressar para os seus caminhos, tá? Vocês têm uma relação, sim, kármica. Muitos de vocês podem ser parentes ou podem ter uma família juntos ou ter tido uma família, né? Essa pessoa hoje está no racional e vai usar a honestidade para poder realmente justificar tudo isso e voltar a falar com você, voltar a se reaproximar. A carta do mundo nos remédia, a carta do mundo, não, desculpa, a carta da roda da fortuna nos remédia é o seguinte, preste atenção, a roda fala, a roda mostra para a gente que um dia você está embaixo, um dia você está em cima. você que foi humilhado ou humilhada, você que foi julgado ou julgado, chegou o momento onde você está por cima, por isso que esse ser humano volta e volta muito arrependido ou arrependida para poder ter com você novamente uma oportunidade de se declarar, declarar que você está certa ou declarar que te ama ou declarar que estava errado. é uma declaração que essa pessoa vai fazer onde isso vai te dar um alívio muito forte porque você vai ter a consciência que a justiça foi feita, que o equilíbrio da sua vida está acontecendo. Vocês têm sim uma conexão muito forte e vejam essa pessoa com esse arrependimento aí, tá? E vejam você tendo a justiça que você tanto esperava. Se for um amor pessoal, essa pessoa volta para os seus caminhos. se for uma irmã um irmão que se afastou volta para os seus caminhos. Se for sua mãe haverá um perdão. Se for o seu pai não importa. O importante aqui é que você sim vai ter a justiça tão sonhada tão desejada e veja um período novo iniciando na sua vida aonde a energia que tiver negativa na sua vida ela está sendo cortada. A espiritualidade está trazendo para a gente um novo ciclo, tá? Novos portais se abrindo uma energia nova no ar por isso que eu aqui no canal falo para você seja positivo ou positiva para que você obtenha o resultado da sua vida. Não adianta você vibrar coisas negativas. Essa foi a opção do diamante da cor vermelha corrente de oração para o meu pai algum coloque nos comentários o seu nome o nome da pessoa que você ama coloque os seus objetivos coloque nos comentários o seguinte não fica com medo de escrever não gente coloque aí eu aceito tudo que o universo está trazendo eu aceito a abertura de caminho através de algum algum vai abrir meus caminhos algum vai tirar feitiçaria algum vai tirar toda a maldade eu vou ser feliz eu vou ser feliz eu vou conseguir tudo que eu quero coloque nos comentários e você verá o milagre acontecendo salve meu pai algum lembrando a vocês que é uma tiragem para várias energias tá então adapte a sua situação caso não tenha combinado com a sua realidade assista um dos outros três montinhos que estão na mesa tá mas o importante é você vibrar uma boa energia mas somos movidos a energias e pronto não tem outra justificação para dizer o que é o tarô o que é o baralho cigano são energias a sua vida é movimentada através de energia ponto dependente de religião participe da nossa promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico o whatsapp é o 21 98 655 67 76 preste bem atenção a resposta é dada através de gravação de áudio gravação de vídeos ou ligações mais informação pelo whatsapp que eu acabei de passar fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa tá bom diamante 2 tá é o diamante gente o roxinho é minha cor predileta talvez até mais do que o vermelho né porque o roxo é minha cor bom deixa eu falar uma coisa pra você durante o vídeo eu vou falar três palavras premiadas quem colocar as três palavras premiadas nos comentários da seguinte forma eu estou participando da promoção do canal enigma do oriente bom aí você vai botar as três palavras vai compartilhar vai escrever vai deixar o seu like vai ativar o sininho quem não fizer isso não tá participando todo mundo que fizer isso vai participar vou escolher duas pessoas tá pra dar cinco respostas tá bom só que a pessoa tem que gravar um áudio ou um vídeo dizendo eu sou fulano de tal e ganhei as cinco respostas do hilo não precisa aparecer tá é só pro pessoal saber que realmente aqui eu dou não engano ninguém opção dois o diamante roxinho canal enigma do oriente Igor Silva falando você tá gostando do canal deixe o seu like ative o sininho e se inscreva alô pessoal de Portugal pessoal da Suécia Alemanha Noruega Canadá Japão China Holanda todo mundo ligado no nosso canal enigma do oriente Igor Silva falando aqui ó o canal da coruja enigma do oriente pessoal ó o diamante roxinho recado de uma pessoa que se afastou de você traz pra cá a sua energia vamos descobrir juntinhos diamante da cor roxa salve meu pai algum qual é o recado dessa pessoa que está longe de você qual é o recado dessa pessoa que você não veja há um tempo mentaliza por favor traz energia traz energia dessa pessoa independente da área que essa pessoa tenha participado da sua vida aqui nós vamos devendar vamos descobrir tá bom mentaliza essa pessoa por favor e vamos agora pra nossa tiragem bom pra você que escolheu aqui o diamante roxinho vamos lá essa pessoa aqui gente que se afastou de você é uma pessoa que eu vejo que é um ser humano que está em total evolução tá e essa pessoa por estar evoluindo no momento por estar com mais como posso dizer está com mais responsabilidade agora evoluiu está querendo se comunicar com você por quê porque essa pessoa hoje eu vejo ela ou ele te vendo de uma forma diferente hoje essa pessoa te vê como uma pessoa especial demais essa pessoa depois que se afastou de você está descobrindo os seus reais os seus reais encantos essa pessoa hoje entende o que você significa na vida dele ou na vida dela isso significa sucesso por que sucesso quando esse ser humano estava próximo a você as coisas davam mais certo entendeu e hoje essa pessoa longe de você as coisas não estão como ele ou ela imaginava essa pessoa nutre hoje um sentimento de falta tá gente essa pessoa hoje entende que a vida dele ou dela precisa de uma mudança e uma mudança positiva e a mudança positiva para que essa pessoa possa ter essa mudança positiva depende de estar ao seu lado depende de acertar alguma coisa com você vejo que essa pessoa hoje está sentindo por você um amor maior do que sentia eu vejo que essa pessoa hoje deseja olhar pra você e anunciar se declarar falar pra você o que sente o que deseja esse ser humano aqui ainda nutre sentimentos por você aqui nós estamos falando de um companheiro de uma companheira alguém que você gostava ou gosta ainda mas se afastou essa pessoa entende que o momento é o momento para ter uma oportunidade de novos caminhos com você pra quem tem uma pessoa na área do amor que se afastou esse ser humano já te vê hoje de uma forma diferente independente se essa pessoa tem alguém ou não hoje essa pessoa entende que realmente você fazia a diferença na vida dele ou dela muitos de vocês tinham uma família com essa pessoa muitos de vocês já tiveram uma vida com essa pessoa moravam juntos tá esse ser humano aqui pra quem não morava juntos não vivia juntos vocês faziam um plano de ter uma vida juntos o que eu posso te falar essa pessoa vai sim correr atrás de você pra ter uma nova chance tá pra ter um relacionamento com você uma reconciliação é uma reconciliação uma reconciliação com o objetivo de ter uma estabilidade familiar novamente tá ou de construir uma família junto adapte a sua situação mas o mais interessante aqui dessa tiragem é que essa pessoa hoje entende que a sua essência é uma essência que faz falta pra ele ou pra ela entende que está no caminho certo pra alcançar o objetivo qual é o objetivo como eu falei ter uma estrutura familiar com você ou ter uma oportunidade de ter você anunciar você como um novo amor essa pessoa gente vai lutar pra conseguir esse objetivo tá pra colher tá o fruto que ela quer qual é o fruto que ela quer qual são os frutos que ela deseja ter uma família ter você compensar você pelos maus entendidos tá e vejo que ele ou ela está muito confiante para um reinício para uma nova oportunidade para ter uma nova etapa com você essa pessoa hoje te vê de uma forma diferente ele ou ela continua afastado de você pra algumas pessoas pra outras essa pessoa já está se chegando tá por quê essa pessoa está estudando uma forma de ter esse relacionamento está estudando uma forma de se aproximar de uma forma que você não descarte ele ou ela tá essa pessoa vai tentar buscar pra ter sua confiança novamente vai mostrar uma certa dedicação tá pra poder equilibrar o lado emocional tanto o seu como o dela vai demonstrar assim uma certa tristeza vai demonstrar que ainda gosta de você mesmo se você ainda estiver com mágoas antigas essa pessoa vai tentar essa reconciliação e bons resultados virão mas é logicamente se você ouviu o que está sendo falado o que está sendo falado seja positivo se você quer esse amor perfeito esqueça as mágoas senão não tem como dar certo tá pessoal se você não quer essa pessoa segue a sua vida entendeu pra muitos de vocês houve uma traição foram traídas por essa pessoa ou traídas muitos de vocês sabem que essa pessoa pode estar com alguém independente da história dessa pessoa se essa pessoa está longe de você se está com alguém vai ter um término essa pessoa volta a carta da torre fala de destruição fala de finalizações fala de isolamento essa pessoa gente está resolvendo alguma questão para poder regressar para os seus caminhos esse ser humano não te esqueceu nutre um arrependimento por estar longe de você e vejo uma reaproximação tá eu vejo que essa pessoa está com fragilidade no momento e vai querer reconstruir a vida só que não é com quem possa estar é com você é o que a energia traz pra você essa energia maravilhosa do meu senhor Ogum Ogunê que Ogum possa trazer pra você muitas coisas boas pra quem não sabe Ogum corresponde como São Jorge também né sei que tem muitos católicos que assistem dependente da sua religião aqui não é uma tiragem pra religião que é uma tiragem espiritual que usamos a energia dos guias dos orixás do meu povo cigano todas as energias são válidas o que vale é o amor se você acredita no amor acredita no bem acredita na energia que a gente consegue manipular aqui é o lugar certo pra você canal Enigma do Oriente essa foi a energia de Pai Ogum coloque nos comentários Ogum abre meus caminhos eu permito eu aceito eu quero ser feliz eu quero não eu sou feliz vou vivenciar mais felicidade entenda o que eu vou falar aqui quem quer nunca consegue nada você não pode falar que eu quero porque quando você fala eu quero você tá vibrando a falta a pessoa que quer é uma pessoa que não tem você tem que vibrar uma energia que você tem eu tenho eu tenho fé eu tenho isso eu tenho aquilo e acabou vibra que você já tem tá eu permito que o universo traga felicidade eu permito que o universo faça o que for melhor pra mim acabou gente tudo dá certo quando você vibra a energia correta diamante da cor roxa canal Enigma do Oriente palavra premiada roxo canal Enigma do Oriente se não combinou com a sua realidade participe da nossa promoção aonde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico whatsapp é o 21 98 655 6776 tá bom quero lembrar vocês também o seguinte olha só já falei uma palavra premiada tá vou falar mais duas palavras premiadas as primeiras pessoas que me disserem que colocarem desculpa as primeiras pessoas não todo mundo que colocar as palavras premiadas que eu falei nos comentários tiver seguido tiver deixado o like tiver comentado vai ganhar eu vou escolher duas pessoas pra dar cinco respostas tá preste bem atenção estou falando tá se você comentar mais de uma vez também isso vai te ajudar porque eu vou escolher duas pessoas tá bom lembrando a vocês se não cumprir a possibilidade você pode assistir qualquer outro montinho o montinho sempre cumprimenta o outro tá pessoal compartilha esse vídeo pra gente chegar a mais pessoas não custa nada você seguir o canal você deixar o seu like quando a gente ajuda a gente é ajudado fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também principalmente na área amorosa recado de uma pessoa que se afastou da sua vida mentaliza esse ser humano que você sente falta essa pessoa que você não mais vê esse ser humano que infelizmente está longe de você tá bom canal enigma do oriente o canal da coruja mentaliza 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 e vamos ver o que o universo traz sobre essa pessoa que se afastou de você deixa o seu joinha deixa o seu like ative o sininho segunda palavra premiada diamante da cor verde primeira palavra premiada foi roxo a segunda palavra premiada é verde é mentaliza aí mentaliza traz a energia dessa pessoa vamos ver qual é o recado dessa pessoa que está longe de você canal enigma do oriente é o canal da coruja eu sou Igor Silva quem é você fala aí o seu nome mentaliza esse ser humano recado de uma pessoa que se afastou de você aqui ó no canal enigma do oriente segue a gente nas nossas redes sociais enigma do oriente pessoal aqui que escolheu o diamante da cor verde verde é a esperança gente vamos lá salve meu pai algum energia da mesa do pai algum faça os seus pedidos bom o que que eu posso falar sobre essa pessoa que se afastou de você essa pessoa que você deseja bastante que aqui sai um desejo muito forte entre você e essa pessoa muita atração física e favorece uma conquista amorosa muitos de vocês estavam conhecendo alguém tá e essa pessoa se afastou do nada pra você que estava conhecendo essa pessoa e essa pessoa se afastou essa pessoa aqui gente tem interesse sim em você só que é uma pessoa que sofre algum tipo de trauma exatamente essa pessoa tem uma certa dificuldade de confiar entendeu mas eu vejo que essa pessoa está passando por um momento que está resolvendo alguma coisa pra poder sim trazer a mudança que essa pessoa tanto quer essa pessoa precisa resolver alguma coisa no passado dela pra poder vivenciar um novo amor você é uma pessoa ideal essa pessoa se afastou de você pensa sim em você essa tiragem está mais pra quem conheceu alguém tá pessoal essa pessoa aqui ainda quer você na hora certa vai se movimentar está passando por um momento que está resolvendo alguma coisa mas sim te acha uma pessoa interessante e vejo sim vocês evoluindo nessa situação para sim para ter uma relação um novo amor um novo momento vejo que essa pessoa pretende se dedicar a você vejo que essa pessoa te vê com bons olhos essa pessoa vê que você é uma pessoa atenciosa protetora dedicada ou dedicada essa pessoa aqui hoje ela vibra essa energia gostosa tá e tem muito desejo tem muita atração e vocês vão ter sim envolvimento acalma seu coração hein deixa só esse ser humano aí resolver algum tipo de problema ou seja se você tem uma pessoa que se afastou você estava conhecendo ou já deu aquela ficadinha essa pessoa ainda quer você apenas está resolvendo questões pessoais então não fica atrás para você não afastar esse ser humano de você porque ninguém gosta de ninguém que fique atrás tá gente essa pessoa aqui já está a sua intuição já está te dizendo que vocês vão ter sim um momento você sabe disso ou mais um momento ou outro momento novamente para você que já teve alguma coisa a paixão vai florescer à medida que vocês forem ficando então controla o seu coração vai vir novas oportunidades tá você vai ter que saber jogar o que é jogar vai devagar não vai com muita sede ao pote tá elimina as suas dúvidas confie em você para que você possa ter essa pessoa não fica só pensando em relacionamento sério agora que você assusta a pessoa vai trabalhando vai se dedicando vai um dia após o outro quando você for ver você já vai estar numa relação com essa pessoa do nada essa pessoa que vai te pedir para ter alguma coisa séria não você haverá um destrave aí vocês vão conseguir sim tá uma evolução dessa situação vem um crescimento para essa relação de vocês para quem está sem se falar essa pessoa vai se comunicar com você vai demonstrar o interesse que eu estou te falando e tem sim uma visão boa de você essa pessoa vê você como uma pessoa especial te deseja muito sente o ciúme de você você que está desesperado ou desesperada demais confia espera espera confia em você meu jovem minha jovem minha jovem madura meu jovem maduro espera que essa pessoa venha agora para você que já teve alguma coisa com essa pessoa é quase a mesma coisa com a única diferença que essa pessoa vem te pedindo perdão para ter essa reconciliação recado de uma pessoa que se afastou de você pessoal canal enigma do oriente deixe o seu like ative o sininho se inscreva compartilhe esse vídeo promoção da palavra premiada quem mais tá quem mais não quem comentar as três palavras nos comentários do vídeo curte dê o like compartilhar se não compartilhar não vai ganhar hein pessoal quem mais quem fizer isso vai ganhar vai participar tá da promoção e eu vou escolher duas pessoas tá nos comentários do vídeo e vou dar cinco respostas tá mas tem que fazer o que eu estou falando tem que estar inscrito no canal simplesmente isso se não fizer isso não adianta que não vai ganhar tá bom bom a energia da mesa do meu pai algum coloque seus comentários para algum coloque o que você deseja o que você quer para a sua vida tá coloque assim eu permito sempre dessa forma eu permito que o universo traga tal coisa eu permito que algum traga tal coisa não vibra energia de uma pessoa que não tem tá eu permito que minha vida seja feliz no amor eu permito que os meus objetivos eu aceito tudo que o universo tem para me dar eu aceito o novo amor você aceita a prosperidade aceita a saúde é assim que funciona canal Enigma do Oriente fazendo a diferença para você entender a energia que está ao seu redor tá bom preste bem atenção ó o site do canal está aí embaixo nos comentários lá no site tem dica de banho tem dica de simpatia olha o nosso site você vai ver quantas coisas legais tem lembrando a vocês tá da nossa promoção aonde eu respondo cinco perguntas com a sua energia respondo por gravação de áudio ou por gravação de vídeo ou até mesmo por ligação você vai escolher um valor simbólico tá resposta dada no mesmo dia de nove horas às dezoito horas de segunda sábado tá bom vamos agora pro diamante da cor amarela tá mentaliza o que você deseja e vamos ver qual o recado dessa pessoa que se afastou de você canal Enigma do Oriente é o canal da coruja fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também vários relatos aí de pessoas que alcançaram seus objetivos vamos ver agora opção número quatro qual o recado dessa pessoa que se afastou de você mentaliza e vamos descobrir qual o recado desse ser humano que se afastou de você pessoal vamos lá bom qual o recado dessa pessoa que se afastou de você canal Enigma do Oriente canal da coruja estou pensando em fazer um canal secundário de simpatias quem quiser quem achar legal a ideia coloca nos comentários aí canal onde vou ensinar várias coisas mas no site lá tem tudo vai lá no site diamante da cor amarela qual o recado dessa pessoa que se afastou de você pessoal esse ser humano aqui que se afastou de você é uma pessoa que ainda te deseja essa pessoa tem sim sentimentos por você por que vocês não estão juntos infelizmente você não é tão positivo não é tão positivo com isso você traz aí um certo uma energia de bloqueio entendeu esse ser humano tá tomando força tá tomando coragem pra tomar iniciativa de novo e demonstrar por você esse desejo sexual aí tá eu vejo que vocês combinam muito tem muita energia entre vocês e vocês tem sim uma energia de construir uma família juntos tá vocês eram pra estar juntos novamente eu falo pra você o seguinte essa pessoa vai lutar pra te conquistar novamente tá vem aí uma fase melhor se você quer que essa pessoa se reaproxime ela vai se reaproximar tá essa pessoa você tem um papel importante na vida dessa pessoa tá eu vejo que essa pessoa hoje já se desequilibrou e vejo que esse ser humano aqui vai se movimentar pra ter uma conversa com você essa conversa que vocês vão ter é uma conversa que sim vai fazer a diferença eu vejo uma conversa onde vocês vão botar tudo a prato limpo né gente vocês vão sentar e conversar vão querer demonstrar ainda que vocês podem se acertar essa pessoa te vigia por isso eu falo tomar cuidado com o que você posta tomar cuidado com o que você faz tá essa pessoa nutre o amor por você fica querendo saber o que você está fazendo e vejo que através da espiritualidade essa pessoa vem vai evitar briga vai vir mais paciente pra tentar sim ter essa conversa com você porque essa pessoa vai demonstrar através dessa conversa que ainda quer você e vocês podem sim ser feliz no amor mas é claro gente tem muita gente que vê a tiragem e fala ai mas não é pra mim não combinou realmente a tiragem não vai combinar com todo mundo por isso que eu falo você fazer essa tiragem de cinco perguntas com a sua energia ou até a tiragem completa vem na sua vida aí um período onde a sua vida amorosa vai ter sucesso tá e vejo que através dessa pessoa que se afastou de você eu vejo aqui que essa finalização essa destruição vai acabar e vem um novo reinício pra vocês as de copas as de copas fala de início de relacionamento celebrações recomeço claro havendo uma cura não adianta você recomeçar uma coisa por recomeçar se você recomeçar com honestidade sem pensar no que fez vocês terminarem sem jogar as coisas uma na cara do outro vocês vão dar certo tá que essa pessoa volta se dedicando volta demonstrando o seu valor volta querendo te valorizar pensa vê se vale a pena entendeu se for o que você quer aceite a mudança dessas pessoas compartilhe seu sentimento com ele ou com ela e você verá que vocês vão sim conseguir o objetivo de vocês essa pessoa vem mais equilibrada e vem mais compreensível tá não deixe ninguém dar opinião no seu relacionamento e você vai viver assim o que você quer com essa pessoa pra muitos de vocês essa pessoa volta querendo amizade através da amizade vai te dar carinho vai te dar atenção pra renovar as coisas entre vocês e vocês terem aquele equilíbrio vocês tem sim uma energia kármica tá vocês tem sim toda uma ligação não é por acaso e você não esquece ser humano não é por acaso que esse ser humano não te esquece palavra premiada amarelo essa pessoa gente tem medo de te perder de vez por isso vem com uma nova ideia de equilibrar as coisas entre vocês pra muitos essa pessoa vai fazer a escolha de estar ao seu lado independente do que da forma que ela possa estar agora vai escolher sim estar ao seu lado tá essa pessoa vem vem se aproximando de você com o coração aberto tá essa pessoa vai ficar sozinha ou sozinha para assumir um relacionamento com você pra algumas pessoas esse ser humano já até está tá bom compartilha esse vídeo deixe o seu like ative o sininho para que você possa ser notificado ou notificada toda vez que um vídeo novo estiver no ar gratidão a todos um beijo do Igor Silva do Igor Silva do Igor Silva do Igor Silva